Oi e aí galera tudo bem aí com vocês ó dá uma dica hoje certo como a gente fica parado muito tempo no trânsito né perdendo tempo e tal vou fazer o seguinte vocês vão ter que adivinhar que música que eu tô tentando ou tentando cantar e como não pode passar nos vídeos músicas por causa dos direitos autorais vou deixar no mudo e aí vocês tentam adivinhar que música que é que você quer e depois vocês vão buscar a música ou eu ver se eu consigo tocar aí um trechinho eu acho que não pode né nos vídeos não sei se pode passar para nós no trecho aí por causa dos direitos autorais né mas vamos lá eu vou passar algumas músicas e vou cantando aqui no trânsito vocês fazem também a mesma coisa é uma dica aí para passar o tempo no trânsito bom valeu pessoal então prestem atenção aí nas músicas Ok E aí E aí Oi Patrick vamos ver se esse pessoal vai acertar mesmo coloca nos comentários galera e valeu é você , será que galera vai acertar Espero que você se inscreva no canal, coloque nos comentários Legenda Adriana Zanotto 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 E aí galera, gostaram? Então vamos fazer o seguinte, mais uma, tá bom? Vamos deixar pelo menos umas duas aí pra gente passar o tempo aí no trânsito, beleza? Vamos lá então para a próxima galera! Essa está muito fácil mesmo, escrevam nos comentários qual é essa música? Essa está muito fácil mesmo, escrevam nos comentários qual é essa música? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto